Bom dia, gente. Tô rezando que hoje seja chuva, sol, chuva, sol, que simplesmente deixa eu jogar minha roupa. Olha como tá. Aí, ó, uma ajudante ali. Olha como tá aqui em cima. Essa água todinha que fica aqui, ó, desce lá pra baixo, cheio de lodo. Minhas plantas estão morrendo afogadas. Olha as paredes. Aí, reza que Jesus nos abençoe o dia de hoje, que hoje faça um só, pra gente poder enxugar nossos panos, tirar nossa caatinga de ferrugem, de mofo. Olha o que eu tava ali, velho, pimenta. E aqui o meu ajudante. Olha só como ele ajuda. Aí eu fico lá fiscalizando, lavando roupa e fiscalizando ele. Olha como ele ajuda. Ô Deus, abençoe essa criança, Jesus Cristo. Ó. Aí aqui, embaixo, é o quarto de Murilo, né? Aí essas águas que ficam aqui, ó, desce, digo ela abaixo. Desce na cozinha. Porque o fato de eu botar cerâmica, o fato de eu tô no tchucu-tchucu. Sim, porque você bota a sua roupa no chão, toda vez você se pergunta. Por quê? Já tá sujo, pra ficar mais sujo, pra eu ter o coragem de limpar. Ó. Aí vou varrer aqui, amenizar a feura. Diga, meu segurança. Miou, eu venho correndo, salvar você. Eu não posso sair de perto dele, porque quando eu saio, ele mia. Ele é um gatinho. Aí aquela pia, a menina ia jogar, aí eu fui de cela, de para mim. Aí eu vou pedir ao marido pra botar aqui, ó. Porque eu chego aqui na bacia, aí se querer também eu contribuo com o fico molhado. Mas aí ainda não cozei não, isso aqui é da chuva. Ô, meu segurança, sai daí. Oi, meu amor. Vovó te ama. Vovó amou tu, meu segurança lindo, meu Deus do céu. Olha só. Tava assistindo o jornal, sabe que em muitas cidades aí, as casas estão indo embora, os assuntos estão todos cheios. E minha segurança, vem, a pessoa que eu tô de, porque eu tô no celular, não tô lhe vendo, não. Isso pode ser minha segurança, porque eu acho que não vai dar sol, não. Vai dar chuva. Meu Deus. Vou só aquele que, tipo assim, eu prefiro estar com as roupas limpas, mesmo que chova, do que estar com as roupas tudo dentro do cesto sujo, porque junto grudo, mais o mofo, vai pronto. E esse pouquinho de vento já ameniza o mal tchucu-tchucu e bota aqui aqui dentro, ó. Ó, meu fio. Esse foi um fio que eu achei. Aí, aí o marido, pode jogar, pode jogar. Eu digo, homem, tem dinheiro pra comprar fio? Não. Então pronto. Cai aqui pra lá. Ó. Ó o tanto que falta. Aí expulsei minha segurança, porque eu tenho que prestar atenção a ele. Tenho que prestar atenção na roupa. Tenho que puxar aqui essa água, porque eu como tava. Ó, mais um minuto de reflexão. Hoje eu tava assistindo o jornal e um monte de pessoas perdendo pessoas e pessoas perdendo materiais, né? Enquanto estiver chovendo, você estiver no conforto em sua casa, com direito de dois lençóis, porque eu, quando eu me deito à noite, eu agradeço a Deus, porque eu tenho dois lençóis. E eu tenho família minha, que são moradores de rua, que usam papelão. Então, eu sou rica, eu tenho dois lençóis e eu durmo com dois. Agora, no verão, eu durmo só com um, né? Então, sabe, gente, se a gente parar um pouquinho e... A gente não pode se comparar com os piores, mas a gente pode se comparar com o que a gente tem e o que o outro não tem. Porque se você for se comparar com a pessoa mais rica do mundo, tu vai se sentir a pessoa mais miserável do mundo. Então, você, tipo assim, sempre a gente tem uma família que não deu certo. Motivo, vício, droga, álcool, seja o que for. E eu tenho dois tios que, depois que a mãe morreu, eles são moradores de rua, né? Então, eu fico pensando assim. Quando eles vêm aqui em casa, né, que eles vêm atrás de alguma coisa, aí eles... eu fico conversando com eles. Aí eu fico conversando com eles, né? Eu digo assim, nesse tempo frio, como você se faz pra sobreviver? Ah, assim, como você é ruim, por que você não dá uma dormida? Por que você não dá o lençol? Botei pra dormir aqui dentro da minha casa. Me roubou, filha da mãe. Eu sempre dou o que eu gosto. Eu sempre dou a coisa que eu mais gosto. Pra me desapegar, pra mostrar o outro a importância que ele tem. Então, eu dou o meu melhor lençol. Um lençol que eu amava de paixão, porque ele é aquele que esquentava. Dei pra ele. Ele trocou por droga. Aí, na outra vez, ele veio com frio. Eu dei o casaco que eu amava. Dei pra ele também. Então, tipo assim, sabe? Você só pode ajudar aquela pessoa que tá pedindo ajuda. Ele não pediu ajuda. Eu que me coloquei no lugar dele, eu que... Tipo assim, se eu tivesse frio, eu queria que alguém me desse um casaco. Se eu tivesse fome, eu queria que alguém me desse comida. Mas, na verdade, ele não queria o casaco, ele queria o dinheiro pra usar coisa. Na verdade, ele não queria o lençol, ele queria o dinheiro pra usar coisa. Na verdade, ele não queria a comida. Ele queria o dinheiro pra comprar a coisa. Então, eu digo, sabe, sempre. Às vezes, a gente quer ajudar as pessoas que não tá pedindo ajuda. A gente que quer ajudar porque a gente acha que... O lugar que ele tá é frio, é feio, é falta de amor, entendeu? Então, eu fico assim, eu me pego pensando, digo, Jesus Cristo, eu sou tão rica. Eu tenho uma casa. Não tá pintada, não tá o pipoca-truvão, não tem... Algumas partes não tem a cerâmica, mas eu sou rica. Eu posso me deitar na minha cama sem ter medo de alguém vir me matar, porque eu tô devendo. E se vier me matar, é pra roubar e não gostou da minha cara e me matou, pronto. Mas, tipo assim, sabe, agradeça a Deus. Sabe, nesse tempo frio assim, de você ter um lençol, de você ter uma cama, de você ter um teto pra estar escondido embaixo. Simplesmente agradeça, porque Deus é bom e misericordioso com todo aquele que procura Ele. Seja no inverno, no verão, à noite, de dia, no escuro, não importa. Só, simplesmente, agradeça a Deus. E eu sou grata a Deus. Eu sou grata a Deus do fundo do meu coração. Pronto, varrei, ó, aqui. Aqui tava uma cebozeira. Terminei minha roupa, falta só lavar aqui. Essa roupa eu vou estender neste morame chique. Varrei. Varrei ali também, ó. Mas, não adianta muito, né, que Deus tá nos presenteando com chuva para o dia de hoje. Eu não tenho preconceito com a chuva, não. Eu tenho preconceito com roupa suja. Eu não me importo, não, faz conta. Eu lavei agora, né? Aí não tá chovendo, tá só nublado. Quando eu vejo que vai chover de verdade, aí eu venho, jogo a roupa aqui dentro. Pra mim, a roupa tem que tá limpa. Então, eu gosto de lavar roupa. Eu gosto de verdade. Enquanto isso, nos bastidores, minhas plantinhas, tudo com excesso d'água. Eita, Deus bom. Oh, Deus misericordioso. Foi a minha torneira. Vamos lá, parou até a volta. Eita, sim, cadê a água? Tem um segredo que vai ser revelado. Minha torneira é quebrada. Aí você usa, bota o ferro aqui e usa a violência. Aí liga e lava. Pronto. Aí, pra desligar, já é outro moidinho. Vamos lá. Pra desligar é normal. É só enfiar o trambeio e guardar isso. Olha aí. Meu segredo, viu? Olha a machinela! Pronto. Quando tá escorrendo água, eu vou encher os panos. Deixa o like, monte de gente acabeçou, né? Eita, Deus. Gratidão, 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 gratidão.